Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí o começo da minha jornada no Grand Prix. Não foi dessa vez, gente, não foi dessa vez ainda. Não consegui as quatro vitórias aí. Mas comecei com 3-2, foi um melhor começo do que da última vez, né? Agora vou pegar as recompensas aqui. Aqui, tem um pack, estou no grupo B ainda. E que pela última vez eu vi que também ficar no grupo B não é tão ruim assim, né? Então, na verdade, às vezes é até bom dependendo da sua winrate ali no próximo estágio aí, né? Basicamente, é aquele mesmo deck mesmo, Mid-Range Swords. Ainda esperando que essa carta seja nerfada. Eu tenho trocentas cópias dela. Bom, vamos lá. Nossas partidas de Grand Prix, basicamente, tudo começou com um Bludge, né? E como vocês podem ver, você que está pensando em jogar de Agro Sword, ó, 3 Raven, tá? Então, vai fundo que... O Raven tem de monte aí. E tanto a Aegis quanto o Mid-Haven, eles se dão mal contra a Agro Sword. Então, a Agro Sword... Hoje, por exemplo, se eu tivesse de Agro Sword... Provavelmente eu teria levado. Mas não dava pra prever que eu ia pegar tanto o Raven assim, né? Aí, basicamente, comecei com o Hedgehog. E aí, percebi que era um Neutral Bludge do outro lado. Coloquei o Vols na mesa. Meu oponente trocou muito bem com o Angelic Knight. Eu não joguei esperando o Angelic Knight. Mas, mesmo assim, com a... Com a bomba aí do Vols, eu... Conseguei controlar a mesa e deixar uma ameaça 3-3. Não era nada mal pro turno 4 aí. Meu oponente tinha uma resposta não tão forte na mesa ali, né? Tem que ter 3-3. Usei a Celia ali como Token Generator. E aqui eu tava numa posição confortável. Aqui meu oponente é ameaçou um Snowball, né? Aqui eu acho que ele deve ter trocado com a Celia, mas... Enfim. Se bem que a Chuneza viria muito pra ele. Coloculei bem esse turno aí pra conseguir trocar tudo, né? É, eu teria tomado mais um 4 de pontos de dano a menos se ele tivesse tacado. Trocado. Ele deveria ter ido face mesmo. Aqui eu não entendi, porque ele trocou o Morcego buffado. Era pra ter trocado o Morcego sem buff, mas, enfim. Aí eu preferi preparar um turno explosivo, né? A Melissa seria uma boa jogada, mas um Bane colocaria tudo a perder. Então, preferi controlar e... Preparar um valor muito mais forte pro próximo turno aí. E o Garvin acabou ficando na mesa, né? Aí eu usei Chroma... Aí o negócio começou a ficar... Bizarro. Indecente de tão bom, né? Mars a 1. Buffei a Mars. Troquei a pichinha ali. Fiquei com followers super fortes ali. E aí não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muito como reagir. Não tinha nada em Neutral Blood que reagisse a isso, né? Mesmo o Hector não matava nenhum desses followers aí, né? E ficava pra morrer pra algum deles também. Ah, a nossa partida contra a Raven. Como vocês podem ver, é... Mars, né? Mars é aquele snowball que a gente não tinha na outra lista. Funcionou. E aqui eu fui counterado por Aegis. Você que tá jogando de mid-range surge. Cuidado com Aegis e Portalcraft. É problema pra gente. É problema pra gente. Aqui foi a única vez que eu usei o Chromatic Duel no turno 1. Pensei em colocar uma pressão nele. Mas deveria ter usado no turno 6 de novo, como é de prática pra mim, né? Hedgehog banido. Mars. É, se bem que não tinha nada que tirasse o Carapace daqui, né? E aí o Team Soldier me arrebentou com a vida, né? Pelo menos aprendi a falar o nome dele. Procurei construir uma mesa com a Célia. E aí ele tinha um Judge of Retribution. É, acho que aqui a jogada certa era a Council of Card Knights. Council of Card Knights evoluindo de bem. Não, eu perderia a mesa do mesmo jeito. Eu tava jogando esperando justamente a Dark Jan. A minha jogada foi certa. Até agora eu não consigo contra-erro. Talvez o Chromatic no 6. Eu não sei se foi um erro exatamente também. Porque eu não teria como reagir àquele Carapace. Aí novamente, o meu oponente tendo todas as respostas que ele precisava. Me obrigando a ter um turno fraco aí, né? Eu tava entre o Vals e o Vanish ou o Kuhulim? Optei por Kuhulim. E aí a Aegis na curva, né, gente? A Aegis na curva. No geral, eu acho que eu joguei bem. Não vejo nessa partida algum erro meu. Algo que eu deva realmente ter mudado aí. A postura. Se eu conseguisse aqui, por exemplo, um Sky Fortress, o jogo teria mudado a meu favor aí. Procurei colocar o máximo de pressão possível. Justamente preparar um cenário pra uma Sky Fortress, pelo menos, segurar mais um pouco do jogo, né? E aí ele tinha a Dark Jan de novo, né? Então, enfim, né? Não tinha mais o que fazer. Não acho que eu poderia ter feito diferente. Talvez realmente o matchup me countere. Ele pilotou bem, né? As cartas vieram na curva, mas vocês podem ver que ele tinha uma diferença de compra de seis cartas pra mim, né? O deck quase não compra, mas o deck dele comprou bem, né? Paciência, acontece. E aí, como sempre, né? O jogo já vê que você perdeu pra uma classe, ele te manda logo a mesma classe de novo. Procurei me ligar Hard, porque eu não queria colocar a Celia como Drop 2. Mesmo o Vals era Keep, né? Só que não tem no Drop 2. Deixei a Celia por causa de uma contingência, né? Mas o meu ideal era comprar um outro Drop 2 e aí veio o Red Hog, né? Acabei sendo premiado pelo meu Ligar agressivo. E aí eu nem toquei no Core Magic doeu mais, né? Foi um turno um pouco mais fraco aqui com o Kuhui. Mas eu precisava colocar alguma pressão na mesa, né? Afinal, o deck dele era mais lento que o meu, né? E aqui vocês podem ver como é que Agro Surge teria vida fácil, né? Procurei continuar colocando pressão. Devei sorte no removal, foi o pior follower que foi removido. Aqui eu optei por evoluir o Hedgehog, pra deixar ele fora do alcance de alguns removals. Não evolui a Frontline, porque ela queria fichas pra fora do Board no Performer. E como eu já tinha descido a Celia, que eram fichas com habilidade, eu preferi descer a Celia ao evoluir a Frontline e descer alguma outra coisa. A Celia foi retirada da mesa. E o Team Soldier não tinha como conectar com os outros followers sem usar a habilidade de Evolve dele. Aqui meu oponente tinha passado a frente, né? Vamos por assim dizer, na mesa. Mas Ele tinha tomado bastante dano já. Ele tava a um turno da Gen. Aqui eu fiquei aliviado, porque não vinha o Serinha. E aí o Board Clear veio um pouquinho... Aliás, tava na mão dele, né? Só não tava no turno. Ele acabou gastando tudo aí, né? E aqui a jogada era Arthur, né? Com o Ruling tirava um, Arthur evoluído tirava outro. E a gente tinha... A gente tinha o Letal setado ali com o Sky Fortress. Em qualquer um dos followers que tivesse na mesa. Qualquer follower que sobrevivesse. Mesmo que tivesse um Ward pela frente, ele resolveria parar. E aí, mais uma Dark Channel, justamente aqui... Mais uma Gen, aliás. Justamente a carta que não poderia... A única carta que evitaria o Letal era essa. E ela veio. Aí eu usei a White Queen. E a Black Queen pra proteger o Board, né? E novamente, qualquer follower que sobrevivesse era Letal. E aqui mesmo, se ele tivesse uma Gen, não resolvia pra ele, tinha que trombar. E aqui, pro grande lamento dele, ele não evoluiu. Se ele tivesse evoluído o Knight, ele teria evitado o Letal. Mas, a vida tem dessas coisas, né? Aqui foi um erro técnico dele. Se ele rever esse replay, ele vai perceber que o Knight dele evoluído evitava esse Letal. Para ele ganhar o jogo? Não dá pra saber. Mas, evitaria esse Letal aí. Vamos lá. Próxima partida de Raven aí. Essa foi a partida mais emocionante do Grand Prix pra mim. A primeira foi tranquila. A segunda já foi levando desvantagem no final. A terceira, a gente conseguiu colocar bastante pressão. Mas, essa daqui, essa daqui teve uma alternância de domínio de jogo aí absurda. Eu, na verdade, tava quase perdendo a mão aqui. O Letal tava escapando, escapando, escapando. Puxei pelo rabo e consegui finalizar o oponente aí. Basicamente, um começo comum aqui, né? Usei o Vols. Procurei negar a evolução da Snow White. Porque se tivesse, por exemplo, um Summit Temple aqui, ele removia os dois followers. Se tivesse um Carapace, ele traguia um turno mais cedo pra mesa. Com eu fazendo isso, eu limitava o raio de ação da Snow White. E também, né? Deixava o Carapace vindo mais tarde aí, né? Não usei o Kuruling pra evoluir a Jaled. Mesmo sabendo que poderia haver um Summit Temple. Porque eu precisaria pra tirar blocos da frente, como o Knight, né? Então, preferi guardar. Poderia ser importante no futuro. Procurei causar o máximo de dano possível. Mesmo que as fichas da Frontline significassem aí um... É, talvez aqui tenha sido um erro meu, tá? Porque aqui ficou completamente certo que ele removeu o que ele queria. Se eu tivesse evoluído a Frontline, ele poderia ter acertado uma das fichas com esse amuleto e estaria um pouquinho encrencado agora. Mas enfim, são linhas de jogo, né? Aqui eu deveria ter passado o removal do Vols, junto com uma das Queens ou com o Hedgehog. Aqui eu já voltei a jogar certo, né? Já voltei a raciocinar mais sobre a minha jogada. Aqui não foi só pra limitar, pra remover a Snow White que eu fiz isso. Mas também pra ficar fora de um raio de uma Dark Jean. De uma Jean, aliás. Aqui, ele que errou, foi a vez dele de errar e deveria ter removido o Banish. Deveria mesmo ter removido o Banish. Tudo bem, ele queria abrir porta pros Knights. Dá pra entender. Aqui, ele levou sorte no removal, né? A misplay dele acabou sendo consertada pelos 50-50 aí, né? E esse aqui evoluiu. Ele sabia que, por exemplo, um Lancer of Tempest remover isso aí de graça, né? Mas enfim, de qualquer maneira, com o Enhance dele, eu conseguiria remover o que tava na mesa. Mas eu tava começando a perder a mão, né? Já tinha levado o azar aí na misplay dele. E quando eu aproveitei a misplay dele, acabei levando o azar no removal. Ele já tinha dois Heavenly Knight em sequência. A coisa tava ficando feia, né? Eu tinha cometido meus erros no mid-game, né? E eu me segurando aqui nas cordas. E aí a Melissa foi importantíssima. Foi fundamental aqui. E a proteção da Black Queen fez com que a Jan não criasse problemas nesse sentido. E o Lethal tava setado com a Luminous Mage, conforme o plano aí. Meu plano era manter dois followers na mesa. E aí com a Luminous Knight, a evolução da Luminous Knight, o Lethal tava setado. E quase escapou, gente. Quase escapou. Essa jogada da Melissa aí foi o que me salvou, eu ter pensado nisso no final. Mas aquelas duas misplays no mid-game quase me custaram caro. Porque a minha misplay foi punida, a dele não, né? Então, quando tem decks extremamente equilibrados assim, qualquer misplay aproveitada já te dá uma vantagem enorme. E ele tinha essa vantagem enorme, né? Só que eu consegui tramar. E com a Melissa, que não é uma carta da lista original aí, né? De... De mid-game de surge, né? Inclusive, é uma substituição minha ao Garvain. E vejam vocês, né? O Garvain aqui não seria tão importante quanto a Melissa foi. Por isso que eu disse pra vocês na lista, né? Quando eu tava compondo a lista, que a Melissa não necessariamente era pior do que o Garvain. Ela era menos sinérgica, mas é aquela herança, né? Do sword que ganhava cartas que não eram sinérgicas entre elas, mas muito boas por si só, né? E é por isso ela tem... É uma classe que tem muitas opções de substituição. E aqui a gente tava contra a Portal, né? Eu procurei causar o máximo de dano possível, porque... Controlar o board contra eles era uma insanidade, né? Ah, aqui talvez seja alto, ele vai ter causado dano nele, mas... Se eu tivesse causado dano nele, eu ficaria... Mais atrás ainda no board, hein? É que a Icarus por si só já é um counter de sword violento, já, né? E aqui a coisa ficou bem simples pra mim, né? O Barbarossa. Mas assim, o claro aqui... Portal Craft é uma classe meio de high roll, entre aspas. Por quê? É que nem deck Darya. Se você não tem Darya no começo do jogo, assim como se você não tem... Deus Ex Machina até o turno 6... Você basicamente perdeu, né? E é o que tava acontecendo aqui, né? O fato da Marce vir aí com o Vols, né? Fez com que... Eu conseguisse ter uma mesa bem forte, né? Mas o problema aqui é o seguinte. Esse Acceleration na mesa faria com que os artefatos pra remover essa mesa fossem for free. E ele pudesse descer a Deus Ex Machina no mesmo turno. E foi exatamente o que aconteceu. Então, é aquela mão que é impossível pra sword voltar. Porque basicamente ele teve o Acceleration antes da Deus Ex Machina e teve a Deus Ex Machina exatamente na curva. Não tinha muito o que fazer, né? Eu tentei me defender o máximo possível, né? Porque a final é a Grand Prix, né? Eu tava querendo ganhar, mas... Dentro de mim, eu já sabia que tinha ido já. Minha esperança era ele não ter comprado artefatos suficientes. E essa mesa aí fica... Com esse tamanhão aí... Pra receber um Sky Fortress. E aí, ele tava com tudo, né? Biofabrication. Minha mesa foi reduzida a pó. Aqui eu aproveitei porque a ressonância dele não tava ativa, né? Talvez é que eu devesse ter trocado o Arthur. Vamos ver. Harmony. Esse já tirava um. Já tirava o outro. Não. Ou sim. É, o Arthur ficaria na mesa aqui, mas... Não resolveria muita parada pra mim, não. Até porque ele podia puxar um artefato, se ele quisesse. Eu procurei finalizar porque realmente o Leite Game pra mim era... Era algo bem complicado. Eu tava tentando combar a Frontline junto com o Luminous Mage, por isso eu guardei a Frontline na mão. Mas o jogo tava dando aquela escapada já, né? Eu ainda me recusava a perder aqui. Eu tava tentando com todas as minhas forças aí... Remover o board dele, ao mesmo tempo que eu construísse o meu. O que deveria ser um turno forte pra mim, né? Com a Haku Rabin acabou sendo um turno fraco de qualquer forma, como todos os outros, né? É muito difícil voltar contra a Porto aí quando ele tem Deus Ex Machina na curva. Especialmente pra Surge, tá? Todas as outras classes têm dificuldade, mas Surge mais do que todas. Então sim, eu sinto informal, mas se você joga de mid Surge e a Deus Ex Machina veio na curva, só resta rezar. Ainda mais com a Acceleration antes, aí realmente é bem difícil. Mas eu procurei inventar Borg's Forces aí o tempo todo, né? Luminous. Preferi o uso da Frontline Cavalier. Mesmo desperdiçando uma ficha dela, ainda era uma ficha a mais no Borg, né? Era um follower a mais pra ser lidado. Recuperar a vida aqui não era importante pra mim. Controle do Borg era importante aqui pra mim. Elishima Substitution. Um monte de artefato. Tudo passou a custar uma bagatela. Bio Fabrication. Ressonância ativada. E Borg aí, totalmente limpo. E Play Points pra Dias, né? Aqui talvez eu não deveria ter guardado com o Ruling, mas honestamente eu acho que ainda é irrelevante. Esse já teria limpado o Lancer of Tempest que eu teria salvo. E ele teria fechado a porta. Teria Play Points pra descer o que quer que ele quisesse aqui. Então... A partir daqui já era irrelevante, já. E mesmo assim, a Sky Fortress não vinha, né? Eu tenho três no deck, né? Se a segunda tivesse vindo, eu teria talvez uma sobrevida maior, conseguiria causar algum dano nele. Mas mesmo assim era muito difícil. Muito difícil voltar aqui. Até porque aqui ele já tinha isso, ó. Aí ele deu uma comemorada, né? Foi descendo os artefatos que eram desnecessários antes, mas enfim. Até entendo a felicidade dele, né? Eu dei uma complicada num... Ele provavelmente um jogo que eu... Que ele provavelmente pensava que eu iria desistir ali. Eu acabei dando uma complicada, forcei ele a jogar mais. Mas aí ele, depois de todo o esforço, acho que deve ter... É... Parece Bad Manage, mas eu entendo que o cara tá comemorando, tá? E é uma vitória no Grand Prix, de qualquer forma, né? Então é isso, gente. Por enquanto, 3-2. Aí é meu desempenho inicial, né? Ficar no Grupo B não é tão ruim assim, tá, gente? É mais fácil pra fazer final depois. Então, assim, se eu ficar no Grupo B, talvez eu consiga mais recompensas do que no último Grand Prix. Então, se vocês não chegarem no Grupo A, não fiquem tristes. A não ser que vocês queiram realmente as sligs da Venha. Aí, realmente, vocês têm que ficar tristes, né? Não tem o que fazer. Mas eu, por exemplo, não me preocupo tanto com cosméticos, né? E principalmente com sleeves. Leaders, talvez. Sleeves, nem tanto. Tanto que vocês podem ver que em muitos vídeos dos meus anteriores, aí meus decks não tinham sleeves, né? Eu esqueço de usar. Então, pra mim, não faz tanta diferença. E se eu conseguir consistentemente tirar mais recompensas, que é o que vai acontecer no Grupo B, eu fico feliz. Então, é claro, por princípio de competitividade, eu não vou entregar, por exemplo, fazer 3-0 e entregar as outras duas partidas. Eu não consigo fazer isso. Mas, se acontecer de eu consistentemente perder duas partidas, pelo menos, nessa primeira fase de Grand Prix, não vou ficar tão triste. Porque a segunda fase talvez me dê mais recompensas do que a primeira. E até conseguir pra fase final, coisa que eu não fiz no último Grand Prix. Então, é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço. Bom jogo. E até a próxima. E até a próxima.